Então, a gente aqui da Sintes acredita que os consultores e facilitadores de treinamento foram surgindo no mercado. De maneira geral, esses facilitadores não foram sendo preparados para as demandas do dia a dia. Não é porque não queiram, mas é porque não existe uma escola ou um lugar específico onde a gente forma gente para treinar a gente. E as referências que muitos de nós temos são referências das escolas em que vivemos, onde o professor sabia, outro não sabia, onde o aluno era uma caixa vazia que tinha que ser uma série de informações, onde a aula é um lugar engessado com powerpoint ou com telas imensas, onde se escreve, se escreve, se escreve e não existe a troca, a escuta, o olhar para o outro. A gente aqui na Sintes tem visto e tem acreditado que existe um novo forma, um novo caminho de treinar e de educar esses facilitadores que lidarão com gente. A gente tem chamado de facilitação pela abordagem centrada na pessoa, onde quem é o participante, aquele que se coloca como participante, é o protagonista. Aquele que facilita o processo é um médico adjuvante na história. Ele ajuda, obviamente, com o fio lógico de toda a conversa que vai se instalar naquele lugar. Entretanto, a peça principal é quem está sentado lá. Mas isso não se dá com um passe de imagem, isso dá com grande dedicação e tempo ao nosso desenvolvimento como facilitador. E é a partir daí que a Sintes se propõe um programa para a formação dessa gente toda que chega ao mercado com muito conhecimento, muito repertório, mas com dificuldade muitas vezes de como eu conduzo um grupo para que a gente tenha os melhores resultados desse grupo e eu me colocando como alguém que é coadjuvante dessa história. O nosso programa de formação de facilitadores tem como objetivo, quer dizer, com que as pessoas compreendam que o centro não é o facilitador e sim é o participante. E trazer ferramentas, reflexões, discussões de como eu faço essa caminhada, me desprendendo de algumas questões para que, de fato, o problema da empresa e o problema do participante seja resolvido e não apenas o meu. Essa é a ideia, essa é a proposta da Sintes e, em breve, esse curso está aí no ar para todos vocês aqui no Núcleo de Aprendizagem da Sintes. Aprendizagem da Sintes